A gente vai dormir uns 30 minutos pra girar, essa é aquela coisa inteira Bom, vamos lá, né? Oh, meu Deus do céu, eu tô muito em choque Especial, por favor Sabe se é legal se você aparece... Ai, que susto Se é legal se você viesse mais um, tá? Ia ser da hora, até o dinamitron Ali, ó, olha só o panelo e ela aparece Ótimo, cadê o dinamitron? Tá, talvez eu não conheço o que ia funcionar, mas não pode Vamos lá Especial Não Ok, eu não vou ver Vamos lá Não Ok Vamos Ai, que susto, cara Vamos lá Acabar o vídeo, mano Ah, gostar Vamos continuar Pelo amor de Deus, que vídeo longo Tinha 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 grandes Final Tinha 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 démocrate Tinha Tinha Meu Deus deus e pode mais nem acabou vamos lá vai 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 gira gira roleta eu já tenho olha tem um enfim ai que susto mano não faz isso comigo vai até pegar porque eu preciso ok é especial não que susto o jogo caraca meu o jogo adora trolar as pessoas a diversão dele mano ok vem vem o jogo te implora o jogo mais um jogo joguinho 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 posso dar mais um um vem 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 não não veio foi né deu né calma se eu pegar a ficha aqui dá pra dar mais um vem vem vixinha 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 vem vem vixinha dá pra dar mais uma mas esse que é um vem 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 tá não veio o vídeo está ficando por aqui mano